Muito bem, só como registro, Laha, quando a gente falava dos brasileiros fora aqui do Brasil, divulgando, a nossa querida Sheila Majeste, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, escreveu para a gente que se sentiu orgulhosa de ser brasileira e espírita na América, porque estamos levando o espiritismo aqui a pessoas que nunca ouviram falar do espiritismo. Que bacana, legal, fica o registro. Quero falar. Fala. É o seguinte, às vezes é muito difícil levar o espiritismo em locais tão distantes. Não se entristeça se a casa não enche, se você não convence muitas pessoas. O nosso papel em lugares onde o terreno é árido, onde nós não temos a facilidade como temos no Brasil, e quando acontecem encontros internacionais, o pessoal pergunta para os brasileiros, como que vocês conseguem falar? Lá e as pessoas vêm. Como que vocês conseguem falar? As pessoas estão como que prontas para a mensagem. Em outros países elas não estão prontas. Que isso não nos esmoreça. Que a gente faça o trabalho que tem que ser feito, porque Jesus pregou sua mensagem num espaço de 130 quilômetros. Ele não saiu disso. E pregou ali, para um conjunto de pessoas muito pequenas. Ele não teve a preocupação de pegar um cavalo e sair correndo, gritando, ir para a sede do Império Romano, fazendo outdoor, pregando cartazes. Não fez nada disso. Ele fez o trabalho que tinha que ser feito. Porque o trabalho dele pegou, porque foi feito com amor. Então é esse que é o ingrediente essencial que a gente tem que usar em Massachusetts. É amor. Porque se nós impregnarmos amor naquilo que a gente faz, pode ser que o grupo seja pequeno. Mas as pessoas estarão tão movidas dentro de si, pela nossa capacidade de convencimento e pela beleza daquilo que a gente faz diante daquilo que a gente acredita, que os que virão depois de nós terão mais facilidade para fazer a grande semeadura. Quando o Espiritismo começou no Brasil, eram pouquíssimas pessoas. Quem poderia imaginar que a nação teria hoje tantos milhões de pessoas alinhadas com esse pensamento? Então acreditemos no propósito superior que a vida possui. E se nós não estamos na geração que vai colher esses frutos, não nos preocupemos com isso. Pensemos em Paulo de Tarso, que dizia, Eu plantei, Apolo regou, mas a colheita é do Senhor.